Bom, hoje são 10 dias de julho de 2022. Eu estou aqui na cidade de Estreito, é a última cidade da nossa rota aqui no Maranhão. Logo mais nós estaremos entrando aqui no estado do Tocantins e vamos passar o dia todo aí rodando. Mas eu parei aqui para contar uma história para você que me segue aí nas redes sociais. Aqui é o posto fiscal do Estreito. Aqui há 20 anos atrás eu trabalhava pela empresa Imperial Motors e eu fazendo supervisão aqui nessa cidade. Eu cheguei aqui 6 horinhas da tarde para passar uma semana fazendo um trabalho. E aqui eu fui recebido pelo saudoso meu amigo Brandinho. Chegou aqui, me acolheu, jantei aqui no posto, onde os fiscais ficam. Naquela época ficava, eu não sei se ainda ficam alojados aqui. E aqui ele me acolheu. Eu dormi, no outro dia tomei café e segui o meu trabalho. A vida é feita de histórias e essa é mais uma história da minha vida, que envolve o meu irmãozinho, meu amigo Brandinho, que Deus já tem no céu. Valeu pessoal, a viagem segue rumo à Brasília.